Gente, hoje eu vou levar vocês pra conhecer um lugar incrível, um outro pequeno segredo aqui da cidade de Paris. Roda a vinheta! Oi, eu sou a Flávia Ribeiro, bem-vindos ao Cafezinho Francês. E se você chegou por aqui agora, aproveita e já se inscreve no canal. Ativa aí o sininho pra receber as notificações e não perder mais nenhum vídeo. Deixa pra mim também o seu like no comecinho desse vídeo, que me ajuda muito na divulgação do canal. E você que é meu parceiro de toda semana, já sabe, já deixa seu joinha também, que me ajuda muito. Hoje eu vou levar vocês pra fazer um tour num prédio que tá desativado. Então eles estão aproveitando esse espaço que tá meio inabitado pra fazer uma exposição temporária de street art. A exposição se chama Colors Festival Paris e aconteceu entre os dias 20 e 30 de junho de 2021. O prédio que estava abandonado foi comprado pelo grupo Novaxia, uma empresa que tem por princípio reciclar espaços urbanos. Ela reabilita prédios ou casas em mau estado para que estas estruturas sejam reutilizadas e tenham uma nova vida útil. Antes de reabilitar este prédio, que fica no 11M arrondissement da cidade, a Novaxia convidou vários artistas de rua para decorar as paredes do edifício nessa exposição efêmera. Os artistas ocuparam dois andares do prédio num total de 400 metros quadrados. Cada andar tinha um universo diferente. A cor Rose Babogan, rosa chiclete, ocupou todo o térreo do prédio. O primeiro andar foi tomado pelo Jean de Soler, o amarelo solar. Cada peça nos leva para um universo artístico diferente, que reflete a alma do autor e sua mensagem. A arte de rua é, antes de qualquer coisa, um delito, um crime que aqui na França pode terminar em cadeia e multas pesadíssimas. Mas a street art é isso, uma contravenção que invade o espaço público e que expressa ideias políticas, mensagens de amor, de beleza, de igualdade. Se antes a street art era considerada pichação e vandalismo, hoje ela já é mais aceita e considerada como um movimento artístico urbano importantíssimo. A exposição foi organizada e dirigida pelo artista francês Combo, que é bastante conhecido por suas obras com mensagens fortes. No total, quase 50 artistas expõem seus trabalhos em todos os ambientes. As técnicas são variadas e muitas vezes misturadas entre latas de spray, colagem, estêncil e pincel. Cada obra é única e mesmo que o artista tenha uma mensagem a passar, a interpretação é livre, cada um tem sua própria percepção e sente de maneira diferente cada espaço. Para mim, foi uma explosão de cores e detalhes do chão às pequenas frestas. Tudo era luz, sombra, cor e forma. A obra que mais me impressionou foi esta. Dois irmãos que misturam técnicas de colagem, pincel e spray. Um é destro, o outro é canhoto. E os dois complementam uma obra do outro, numa simbiose perfeita. Realmente não dá para distinguir quem pintou o que, já que toda a arte parece ter sido feita por uma só pessoa. O nome artístico da dupla é Ensemble Réel, que literalmente significa Juntos Real. E é bem isso mesmo, dois artistas que se tornam um só. A exposição foi espetacular e dá uma pena saber que logo mais, essas paredes serão todas pintadas de branco e que estes grafites serão apagados. Mas não serão esquecidos. Ao longo do vídeo, eu marquei no Instagram dos artistas. Você pode segui-los e continuar apoiando essa arte de rua, às vezes tão misturada no concreto que a gente nem repara. Uma arte que embeleza, mas também protesta, que tem voz e lugar e que a cada dia que passa é mais admirada e reconhecida. Bom gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, de conhecer um pouco mais sobre a street art, esse prédio incrível. Um pequeno segredo aqui da cidade de Paris. Se você gostou desse vídeo, deixa pra mim o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, porque toda semana eu posto um vídeo novo por aqui. Aproveita também e me segue lá no Instagram, arroba cafezinho francês. Eu fico por aqui. Bisu e eu me volto. Tchau. Tchau.